Olá, você vai ver nessa edição. Conselheiro Sérgio Ricardo destaca a atuação do TCE em benefício do meio ambiente em encontro com ministros e senadores. TCE capacita gestores sobre layout do sistema Aplique para 2023. Tribunal de Contas conclui julgamento das contas de governo das 141 prefeituras do Estado e anuncia premiação aos gestores. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, alertou para urgência na conservação dos ecossistemas do Estado. Reunido com diversas autoridades no lançamento do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ele chamou a atenção ainda para a união entre as instituições no combate ao aquecimento do planeta. Um marco histórico para Mato Grosso, a instalação definitiva do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, localizado na Universidade Federal de Mato Grosso. Autoridades nacionais e estaduais, como o conselheiro Sérgio Ricardo, que é presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas, estiveram presentes nesse momento importante. O conselheiro destacou a importância do INPP para o bioma em questão. Todo mecanismo que puder existir, que puder acontecer, que puder ser montado, que puder ser criado para ajudar, para auxiliar na preservação do meio ambiente do Estado de Mato Grosso, é muito importante. Nós somos o único lugar do planeta Terra que temos três ecossistemas. Nós temos o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Ocorre que as mudanças climáticas estão afetando muito, tanto a Amazônia como o Pantanal. Hoje, baías, como a de Ciamariana e Chacororé, estão secas. O ano passado, nós estamos tendo cada vez mais incêndios que destroem toda a fauna e a flora do nosso Pantanal. Então, é urgente soluções, não só discurso, mas urgente soluções efetivas para que a gente possa preservar o Pantanal. As autoridades presentes também enfatizaram que o INPP, que já contava com o espaço físico, agora ganha profissionais especializados, além da previsão de bolsas para os pesquisadores. O Instituto vai funcionar como uma rede, incorporando pesquisadores que extrapolam o Mato Grosso, pega Mato Grosso do Sul e outras regiões daqueles que a gente tem interesse em contribuir com o desenvolvimento sustentável do Pantanal. Dentro da minha visão, não é apenas o estudo da parte mais de biodiversidade, mas também tecnologias que possam ser desenvolvidas para ajudar na proteção e no combate, combate a incêndio, etc. A partir dessas pesquisas, desses apontamentos, desse diagnóstico, é possível traçar políticas públicas para a manutenção desse ecossistema singular do mundo. O Pantanal é o nosso cartão de visita do Estado do Mato Grosso. Recebemos aqui turistas, não só do Mato Grosso, como do Brasil, mas turistas que vêm do mundo todo. As parcerias e apoios para a instalação do Instituto também foram enaltecidos. Nós teremos com certeza muitos parceiros para que a gente possa orgulhar desse Pantanal, que consegue, mesmo depois dessa queimada que aconteceu, revigorar-se, né? Mas aí o homem, né? A tecnologia, a ciência pode ajudar muito. O envolvimento é uma palavra de ordem quando se trata de investigar, de conhecer e de melhorar a realidade de um determinado setor, de um determinado local, como é o caso do bioma pantaneiro. Hoje tudo se faz com cooperação, né? Com união das pessoas, das instituições para realizar isso. O nosso papel aqui é produzir conhecimento científico e unir esse conhecimento ao conhecimento tradicional de forma a dar respaldo na elaboração de políticas públicas que visam a conservação e o uso sustentável do Pantanal. Agora, quem é que monitora a aplicação de políticas públicas é o Ministério Público e os tribunais de contas, né? Então eles são muito importantes. Inclusive com esse instituto, o Tribunal de Contas estará de portas abertas para fazer convênios, para fazer entendimentos, para desenvolver trabalhos em conjunto. É por isso que o Tribunal de Contas está aqui, através da vontade de todos os conselheiros, do presidente José Carlos Novelli. É por isso que o Tribunal de Contas está aqui hoje, nesse evento importante, para aplaudir e para se colocar à disposição. Vamos marchar juntos. Com quase 300 visualizações no canal do YouTube, o Tribunal de Contas de Mato Grosso capacitou gestores de todo o Estado sobre o novo layout de validação para prestação de contas no sistema Aplique. A plataforma passou por alterações que devem ser observadas no exercício de 2023. A Escola Superior de Contas, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Geral de Controle Externo do TCE de Mato Grosso, promoveu um webinar para apresentação do novo layout do sistema de auditoria pública informatizada de contas, o Aplique. De forma online, mais de 120 participantes de todo o Estado acompanharam a transmissão quando foram apresentadas as alterações previstas para a prestação de contas de 2023. Principalmente o que eu chamo a atenção é o seguinte, é na alimentação dos sistemas iniciais de 2023, para que eu façam, francamente, com base naquilo que se refere à carga inicial, com base em valores constatados no balanço orçamentário e financeiro dos municípios, das instituições. Porque se vier errado, com certeza o ano inteiro vai estar tendo distorções e, consequentemente, os auditores estarão apontando irregularidades entre as informações que não fecham entre a Aplique e a estruturação contábil. Já no início do webinar, o supervisor da Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso, o conselheiro Valdir Teis, em nome do conselheiro-presidente José Carlos Novelli, agradecer o empenho dos representantes das unidades gestoras frente à expressiva participação nessa capacitação, mostrando o interesse coletivo dos jurisdicionados em melhorar as entregas dos balanços orçamentários e financeiros dos municípios no sistema Aplique. Acredito que hoje nós estamos dando mais um passo, ano que vem será um ano também de bastante aprendizado, porque provavelmente estaremos implementando o Ciafique, que vai contribuir muito também nas questões relacionadas ao Aplique. Entre as alterações estiveram a extinção e inclusão de alguns campos na página, a inserção de novas tabelas e codificações e ainda a disponibilização de novos links na parte de licitações e novas contratações, entre outras atualizações. Esse formato aqui que nós estamos colocando a partir de agora, ele vai receber licitações que foram elaboradas de acordo tanto com a Lei 8666, que é a lei anterior, como também a Lei 14133, que é a nova lei de licitações. A gravação deste webinar ficará disponível no portal do TCE e página do órgão no YouTube. Dúvidas dos jurisdicionados podem ser sanadas por e-mail. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro José Carlos Novelli, anunciou a conclusão do julgamento dos 141 balanços municipais referentes ao exercício de 2021, ainda em novembro. Essa meta foi cumprida antes do prazo estabelecido para o ano de 2022. Veja. O Tribunal de Contas de Mato Grosso concluiu a apreciação das contas de governo referentes ao exercício de 2021 das 141 prefeituras do Estado. Tudo isso ainda no mês de novembro. Segundo o presidente do TCE, o conselheiro José Carlos Novelli, Esse resultado é fruto de uma gestão compartilhada e que preza pela eficiência e boa governança pública. Restituindo ao Tribunal de Contas de Mato Grosso aquela antiga eficiência que sempre esse tribunal teve de votar todos os processos do ano anterior no ano subsequente. Parabéns a todos. Ainda durante a 28ª sessão plenária, foi anunciada a retomada do prêmio Rui Barbosa Melhores Contas Públicas. Com isso, gestores estaduais e municipais que obtiverem os melhores índices de regularidade, eficiência, efetividade e transparência nos processos de contas serão premiados pelo TCE de Mato Grosso. A medalha Rui Barbosa, que nós podemos inclusive esse ano já voltarmos a fazer uso dela e concedendo àqueles que apresentarem contas de qualidade. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!